Cunha-Lima, do líder Cássio Cunha-Lima, dele não se pode esperar medida e comportamento diferente do que essa gentileza, não somente comigo, mas do senador Magno Malta e conosco. Cumprimento, Vossa Excelência, Presidente Raimundo Lira, senador Anastasia, doutora Janaína, meus cumprimentos. Doutora Janaína, quero relatar aqui, assim, para corroborar com a denúncia subscrita por Vossa Senhoria, pelos doutores Miguel Reale e pelo doutor Hélio Bicudo, a tipificação da situação. O Presidente da República assinou, entre novembro de 2014 e julho de 2015, sete decretos que abriram crédito suplementar de R$ 10,807 bilhões. Isso destaca-se no cenário de crise econômica e queda da arrecadação. Esses decretos, quando foram assinados em 2015, o governo, é bom que se destaque isso, não havia enviado ao Congresso Nacional o projeto que reduzia a meta fiscal daquele ano. Os quatro decretos, também que não foram também numerados, como Vossa Senhoria já assinalou, foram publicados antes de 22 de julho, quando o governo propôs a alteração da meta, que só seria alterado posteriormente. Eu pergunto à Vossa Senhoria, para inclusive esclarecer a todos que ainda a esta hora nos assistem, e para ficar claros, neste caso aqui, aí no caso, nessa situação, quais os crimes estão aqui incursos? Quais os crimes e por que isso remete ao período de impeachment? Eu completo depois na réplica, Sr. Presidente. Vossa Excelência falou especificamente dos decretos. Os decretos, abrir esse crédito suplementar sem autorização do Congresso, existe uma proibição expressa na Constituição Federal, no artigo 167. É uma proibição da Constituição Federal. Ao lado dessa proibição, existe a tipificação desta conduta como crime de responsabilidade. A lei que tipifica os crimes de responsabilidade é a Lei 1079,50. No caso específico, trata-se do artigo 10, inciso VI, ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem o fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal. E tem alguns comportamentos aqui em que a Presidente poderia ter cancelado, vamos supor, vai, eventualmente fez um primeiro, errou, foi avisada. Ela teria o poder de tomar uma providência e não tomou. Então, é na Lei 1079,50 propriamente que isso está capitulado. E, Vossa Excelência, até me permite complementar perguntas de outros parlamentares, porque não foram os decretos que geraram objetivamente o rombo. Os decretos foram uma maneira da Presidente poder contornar o rombo e continuar gastando. Porque, pelo artigo 9, esse artigo, para esse pilar da denúncia, ele é importante. O artigo 9, aí já não é dessa lei, é da Lei Complementar 101,2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse artigo 9 diz o seguinte, olha, gestor, chefe do Executivo, se precisar abrir crédito, suplementar, no lugar de abrir crédito, tem que cortar a despesa, que é o tal do contingenciar despesas discricionárias. Então, a Presidente tinha a alternativa de cortar despesas, mas ela não queria, porque estava num momento até de transição, final de um mandato, início de outro mandato. Como ela não quis cortar despesas e tinha onde, porque o que mais tem é gordura nesse governo para cortar, ela abaixa os decretos, abaixa os decretos usurpando o poder desta Casa. Então, não sei se eu respondi, V. Excelência, mas é aqui que está a capitulação. Obrigada. Obrigada. Agradeço, agradecimento também de V. Sra. 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 pela descrição. V. Sra. Sra. acaba de expor as razões por que também será necessário pedir o impeachment do V. Presidente Michel Temer, porque a relação, o que eu descrevi ainda há pouco, foram atos cometidos pelo V. Presidente Michel Temer. Aliás, para ser mais específico, esses decretos que citei assinados pelo V. Presidente Michel Temer, em 2015, apresentaram um volume três vezes superiores aos decretos assinados pela Presidente Dilma. Foram quatro decretos editados neste ano, em 26 de maio, liberando R$ 7,28 bilhões e três em 7 de julho, que abriram crédito suplementar de pouco mais de R$ 3 bilhões. Então, a situação que eu descrevi para a V. Sra. Sra. e que você relatou e tipificou os crimes e disse que cabe o crime de responsabilidade e cabe o impedimento, foram atos cometidos pelo Vice-Presidente da República, Michel Temer. Só complementando, doutora Janaína, eu me permita fazer somente um comentário em relação à questão, à polêmica sobre novas eleições, que eu sou defensor desta tese. Sra. 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 continuados, intercalados entre si. E ele assinou esses documentos por delegação. Agora, não me constituiu sua advogada, não tenho nenhum relacionamento com ele. Se o pedido chegar aqui, Vossas Excelências serão competentes, como são competentes agora. Então, Vossa Excelência me perguntou sobre o 359A e o 299, são 359A, 359C, e o 299. E esses três artigos não têm a ver com os decretos. Eu tentei deixar isso claro no início. Os decretos são crimes de responsabilidade. Esses artigos estão correlacionados com... Lembra que eu expliquei dos três pés, do tripé? Está correlacionado com a continuidade das pedaladas, não contabilizadas. Quando nós nos debruçamos, professor Miguel e eu, e eu cheguei à conclusão que era caso de impeachment e ele de representação, nós não tratamos de decretos e nós não tratamos de petrolão. Nós tratamos exclusivamente das operações de crédito por antecipação não contabilizadas. Eu posso só fechar esse raciocínio? Sim, 30 segundos. O 359A do Código Penal criminaliza as operações de crédito realizadas contra a lei. Na medida que foram operações de crédito realizadas contra o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, está caracterizado 359A. O 359C criminaliza qualquer tipo de comportamento, de operação de crédito, investimento, num período, não é o ano inteiro, que agora estou sem o artigo aqui, se não me engano são, não sei se são seis meses, oito meses, ou dois quadrimestres, é alguma coisa, não sei de qual, mas está lá no 359C, se V. Exª quiser conferir, que trata do ano eleitoral, entendeu? E foi o que aconteceu. Então, o 359C também, em tese, veja, estou falando em tese porque está lá na Procuradoria-Geral da República que é a competente. Esse aí não é competência de V. Exª, com todo respeito, não é. O 299 é o crime que trata da falsidade ideológica, que seria a não declaração de algo relevante. Mas esses daí, então, não seriam de responsabilidade nossa? Não. Estão na PGR. É, porque alguém perguntou, eu não me lembro qual senadora agora. Parece que foi o senador Humberto Costa. Eu não me lembro. Foi o senador Humberto Costa, na resposta de V. Exª. É, algum senador me perguntou se tinha crime comum. Ah, lembrei. Acho que foi a senadora Gleice, que disse assim, quem é competente para ver isso tudo aí é o Ministério Público e o Supremo. A senadora disse isso. Aí eu tentei explicar que, na verdade, existem figuras do crime comum e figuras do crime de responsabilidade. As do crime comum que há, então, por exemplo, pedaladas há, entendeu? Pedaladas há. Professor Miguel representou lá na Procuradoria. Aí que eu citei para explicar esse paralelo 359A, 359C e 299. Conclua, doutora Janaína, por favor. Esses aqui não têm nada a ver com os decretos. Não sei se ficou claro agora. Como último inscrito, fica também estabelecido se, eventualmente, por essa porta aqui, chegar alguns inscritos que saíram, não terá mais a voz.